Vânia Martins, 81, já começaste a ver experimentar vestidos de noiva? Quando é que vais fazê-lo? Aí eu fiquei assim, gente, como que alguém fala assim? Aí no final ela colocou, beijos Portugal, tá explicado, né Vânia? Hoje eu vou responder perguntinhas de vocês, perguntas que foram feitas lá no Instagram, respondi algumas por lá rapidamente, mas eu decidi tirar um tempo aqui pra responder no canal do YouTube também. Também, olha gente, o que mais tem de assunto é sobre o meu casamento e muito sobre o meu vestido de noiva, o que me deixa muito feliz e muito nervosa ao mesmo tempo, porque assim, eu sei que muitas meninas querem ver o meu vestido de noiva porque também está o noivo pra poder se inspirar, né, no casamento delas. Então isso eu fico feliz, tipo, uau, sou uma inspiração. Do outro lado, eu fico muito tenso com a expectativa de vocês, porque eu nunca pensei que eu fosse causar, não, causar eu sempre vencei, tá ligado? Nunca pensei que eu fosse casada, eu estive noiva, isso é coisa louca, assim, que aconteceu na minha vida. Então, talvez eu não seja a noiva que você espera que eu serei, apesar de que eu acho que as meninas que me conhecem, elas vão se surpreender também. A verdade, tá, vou ser muito sincera aqui, hoje é dia, nem sei que dia é hoje de verdade, mas a gente está em meados de final de julho, nós estamos quase em agosto, se a gente não já estiver em agosto, nem sei. Eu, no meu casamento, eu e o Marcos, na nossa festa de casamento, a gente tem um cronograma com uma ordem cronológica do que a gente precisa se preocupar. Em média, os casais acabam não seguindo muito isso, principalmente as mulheres, porque dá aquela ansiedade de resolver tudo, mas eu não. Então eu estou seguindo certinho o cronograma, por exemplo. No cronograma, eu tenho que decidir o fotógrafo do casamento, enfim. Eu vou seguindo lá o que tem para fazer. E aí o meu vestido, ele só entra em meados de agosto com a preocupação. Então eu não virei a chave ainda nessa parte. Eu tenho algumas inspirações de vestido, poucas, pouquíssimas. Eu não gosto de... Ó, vou falar o que eu não gosto, você já vai entender mais ou menos como vai ser o meu vestido. Ou não, porque nem eu entendi. Mas eu não gosto de pedraria, eu não gosto do modelo muito princesa, mas também não gosto do minimalismo em excesso. Não gosto de vestido sereia, mas também não gosto de vestido princesa. Não gosto de véu, não gosto de tule. O que sobra, amiga? Não sei, me ajuda. Comenta aqui como você acha que eu deveria apostar no meu vestido de casamento. Provavelmente eu vou mandar fazer, mas eu ainda não tenho certeza. Aí quando chegar essa data, eu vou começar a provar os vestidos. Eu nunca me vi no vestido de noiva, eu nunca provei no vestido de noiva. E aí eu vou entender mais ou menos como é o meu estilo e eu vou atualizando vocês lá no meu Instagram. Tipo, gente, hoje eu provei isso e gostei, isso aqui não gostei. Claro que eu não vou mostrar o vestido oficial, né? Vai ser uma surpresa pra todo mundo. Todo mundo, porque eu acho que eu vou bem escolher meu vestido sozinha. Mas eu vou atualizando vocês sobre isso aqui pra ver se a gente bate aí nos estilos. Mas eu sou muito chata, eu sou uma noiva chata. Pra vestido assim, não é tudo que eu gosto, sabe? A Brenda Tomaz BR perguntou assim Como consegue ser tão centrada, Leigh? Cara, eu sempre falo com o Marcos que eu acho que eu tenho alguma coisa assim de hiperfoco, algo do tipo. E muito também água gelada na bunda muito cedo. Então eu tive que me virar muito cedo. Começar a trabalhar muito cedo. Correr atrás do meu muito cedo. Eu saí de casa muito cedo. Morei sozinha muito cedo. E acaba que você cria um hábito de maturidade e concentração absurdo. Porque você não pode errar. Então eu acho que as minhas dificuldades me deixaram treinada pro que eu estou hoje. Então eu foco muito nas coisas que eu me proponho. Eu sou muito centrada, muito mesmo, naquilo que me faz bem. Óbvio, porque, por exemplo, na época de faculdade eu estudava muito, mas eu nunca fui uma aluna excelente. Porque eu sou economista. E eu nem sei por que eu sou economista, sabe? Eu nunca quis isso pra minha vida. Então eu formei, formei. Porque o começo eu não termino. Mas eu nunca fui a melhor. Na verdade, em nada. Eu nunca fui a melhor em nada. Mas eu sou muito concentrada. Pra quem acredita em astros, meu signo é Ares. Tem gente que fala, ah, é porque você é ariana. Eu não tenho muito essas lives, não. Tipo assim, eu gosto de signo mais pra brincar, assim. Mas não acho que tem a ver. Eu acho que tem muito a ver com o contexto em que você é colocado. E se você não tem tendência de ter DH. Porque hoje a gente vem percebendo que é muito comum isso. E às vezes as pessoas que têm tendência de DH, elas não conseguem focar. E descobrem isso muito, muito tarde. Quando na verdade é uma coisa tão simples de resolver. Então é uma coisa a ver também. Eu acho que eu não tenho esse negócio aí de ter DH. Mas se existir uma coisa pro oposto, que é o hiperfoco. Eu devo ter. Porque eu esqueço de comer. Eu esqueço de sobreviver. Eu esqueço de tudo. De beber água, inclusive. Vou até beber água. Pra poder fazer minhas coisas, entende? É bem louco, assim. Até é um excesso. A Graciele Bittencourt comentou assim. Conta pra gente como foi a sua evolução nesse um mês da avaliação física. Contextualizando, dia 6 de maio eu comecei um novo estilo de vida. Um estilo de vida saudável. Postei vários vlogs aqui, chamado PowerFit. Que é um desafio do meu Instagram. Quem quiser participar, inclusive, vai agora no meu Instagram. Porque o PowerFit vai começar. E os resultados foram, gente, perfeitos. Sério. Tipo, em um mês, dois meses. Eu perdi muita coisa, assim. Mas independente se eu não tivesse perdido nada. Ainda seria muito pouco tempo. É que eu foquei muito. Mas eu mudei muito meu estilo de vida. Minha alimentação, meu sono. Meu estresse, assim. Eu preciso dar mais uma lapidada. Porque eu só ia dar uma naquelas, né? Justificando. Eu preciso dar uma lapidada no meu estresse. Mas eu tô uma pessoa melhor. Mas de peso foi muito pouco. Porque eu não quero perder peso, né? Eu já sou magra. Só que eu troquei gordura gorda por massa magra. O que é muito interessante. Eu aumentei a minha vitalidade. Vou viver mais tempo. Diminuir. O que foi abdômen? Não. Cintura. Quatro centímetros, praticamente. Não tô exagerando. Foi 3.4. Quase 4, vai. Mais pra 3 que pra 4. Ai, meu corpo tá mais assimétrico. Gente, muita coisa mudou. E o meu antes e depois é surreal. Vou colocar a foto aqui. Porque eu me acho gostosa. Bem legal. Thaís Ponto Pedrada. Tem vontade de fazer alguma cirurgia estética? Eu respondi... Eu respondi essa pergunta no meu Instagram, nos meus stories. E eu falei assim que eu tinha... A única coisa que me incomodava, assim, ao ponto de fazer uma cirurgia estética seria a minha orelha. Nossa! Eu fui super criticada. Como assim que você é perfeita? Gente, eu sou perfeita mesmo. Muito obrigada. Você também, amiga. Somos todos perfeitos. Todas perfeitas. Deus nos fez assim. Mas você tem um negócio ou outro que te incomoda. Eu não sou daquela, tipo... Ai, meu Deus. Que absurdo. Vai ser feliz. O dinheiro é seu. Se faz o que você quiser. Mas eu falei isso no lúdico. Porque a pergunta é essa, né? Na verdade, não. A pergunta é... Tem vontade? A resposta seria... Não. Não é não. A resposta seria sim. Coragem é outra história, entendeu? Então, eu tenho vontade de operar minha orelha. Principalmente a direita. Seria uma só. Só uma que é a banda. A outra é normal. Principalmente agora que eu vou me casar. Eu fico pensando no penteado. Vai super me incomodar. Na minha formatura, quando eu me formei em economia. Eu fui no salão. Eu lembro que eu juntei muito dinheiro, gente. Naquela época. Era uns 400 reais o penteado e a maquiagem. Pra mim, uns 5 mil hoje, juro. Eu juntei cada centavo pra eu ir num salão. Que era o melhor salão daqui de Vitória. Ai, eu cheguei lá e falei pro cara assim, olha só. Eu juntei meu dinheiro. Minha mão tá toda suja de batom. Eu juntei meu dinheiro. Há meses. Você vai ter que dar um jeito na minha orelha. Porque a minha orelha não pode aparecer. Afinal das contas, eu achei o salão horroroso. Meu cabelo ficou horroroso. Minha maquiagem ficou horrorosa. Eu olhei no espelho e falei assim, você não tampou a minha orelha. Tá ridícula. Até que o cabelo não tava tão ruim, não. Mas a maquiagem, Deus nos acuda. Cara, o cara foi lá, pegou uma cola super bonde e colou minha orelha, tá? Eu me senti maravilhosa. Porém, no meio da festa, a orelha soltou. Me deu uma depressão sem fim. Comecei a chorar. Porque a minha orelha descolou. Então, assim, a orelha mexe com a minha autoestima um pouquinho. Mas muito pouco. Não acho que é o suficiente pra fazer uma cirurgia. Mas um belo dia, vocês vão acordar e eu vou falar assim, olha, eu perei a minha orelha. Jura, eu acho que isso vai acontecer, tá? Porque eu sou assim. Eu não penso muito, não. Se eu for fazer, eu vou fazer e ninguém tira da minha cabeça. Então, essa é a resposta. Ah, a Lidy Mel falou assim, amo te acompanhar. Só queria mais vlogs no YouTube. Ai, Lidy, tá. Comentei aqui se vocês querem vlogs. Mas é que, assim, minha vida já é um vlog aberto nos stories. Então, eu fico meio que sem respiro quando eu gravo vlog pro YouTube, sabe? Eu tento mostrar tudo em tempo real nos stories. Mas vocês que mandam na minha vida. Então, se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou do CCK. Aqui a gente fala de moda, beleza, comportamento. Cara, é um canal perfeito, leve. Vai mudar sua vida, vai mudar minha vida também, porque é uma troca. Então, se inscreve aqui, deixa um like. Hoje eu tô fazendo um vídeo bem intimista pra vocês, que eu sei que é muito importante pra gente criar mais intimidade. Mas tem muitos vídeos incríveis aqui pra você aprender muita coisa comigo e eu com você. Compartilha pras suas amigas. Ativa o sino. Faz todo aquele negócio. Porque eu preciso ser exaltada nesse canal pra eu continuar o meu trabalho. E vai lá pro meu Instagram, que é arroba.letcsecato. Lá a gente conversa todos os dias. Inclusive, eu sempre abro o caixinho de perguntas por lá e respondo em tempo real. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é assim, ó. Roseli da Costa. Recomeçando depois dos 40, em todos os sentidos. Difícil. Conhece alguma mulher que passou por isso? Conheço. Conheço. E se preciso for, também seria essa mulher. Eu acho que a gente é tão pressionada pra ser tudo logo, né? Que a gente acaba criando uma ilusão da vida. 40 anos é muito nova, amiga. Pensa quantos anos você tem pra frente. Porque a vida adulta, ela não começa nos 18, vai? Você começa pros 23, 24, você começa a ganhar um cascalhozinho. E olha lá. Então você não viveu nada ainda, cara. Você é uma criança. Conheço mulheres que recomeçaram. E estão, assim, no ápice do sucesso hoje. Não tenha medo. Se joga. Vai com tudo. Você tem meu total apoio. A Renata Liute fez uma pergunta muito interessante. Acha que dá pra viver bem em um AP de 70 metros quadrados? Um casal com dois filhos? Amiga, o meu apartamento tem 63 metros quadrados. E eu te confesso que se eu conseguir ter dois filhos aqui dentro, colocar eles pra dormir bonitinho, Ixi, eu fico aqui tranquilamente. Pra mim, casa grande é sinônimo de quê? Trabalho e limpeza. Sério. O único defeito do meu apartamento, que eu acho que vai ser um defeito quando eu tiver filho, é que eu perco o meu escritório, que é onde eu tô agora, e só tenho um banheiro. E aí você tem, né, banheira do neném, do neném, essas coisas que ocupam muito espaço. Mas se meu apartamento tivesse dois banheiros, já seria, ó, top. Um espacinho pro meu escritório seria perfeito. Mas eu posso alugar uma sala comercial. Então, assim, eu acho 70 metros quadrados enormes, tá? Enorme, aliás. Bem grande. Eu acho que dá pra ser feliz em qualquer lugar, de 60, de 50. É claro, você vai passar uns apertos às vezes, mas a felicidade é a estrada do espírito, tá? E não o tamanho da sua casa. Então, eu acredito muito nisso. Na minha infância, não tinha nada, gente. Eu não tinha nada. Nossa casa era grande, mas não tinha nada. Pingava dentro, eu dormia com minha mãe. E eu vou te falar, eu era muito feliz. Não tem a ver com isso, sabe? Só que tem uma coisa também, assim, que com a vida da internet, a gente vê tanto a vida do outro que não esquece o que é felicidade, o que é realidade, o que é tristeza. Tipo assim, eu percebo que agora acontece muito esse movimento. E aí já é uma pergunta, uma resposta que eu já vou responder também aqui. Lê, depois que você casar oficialmente com o Marco, se você tiver um filho, vocês vão pra um apartamento maior? Vocês vão pra uma casa maior? É uma pergunta tão natural que as pessoas fazem, porque a gente vê tanto acontecer isso na internet, mas, gente, é muito caro comprar outro apartamento com um filho. Eu fico pensando, onde vai ser esse dinheiro? Sabe? A realidade aqui não é essa. Não é essa e também não sinto necessidade. Então, respondendo uma pergunta universal, provavelmente, quando a gente tiver nosso primeiro filho, a gente vai continuar aqui. Normal, eu vou transformar esse quarto, esse quarto que é um escritório, em quarto de novo. Quando eu fiz a minha marcenaria, eu já pensei em tudo pra virar um quarto de bebê. Então, essas prateleiras vão ter bichinhos. A mesa que eu tô vai sair, vai entrar um mês. E a gente vai ser feliz da vida aqui. Agora, se a gente sentir que é hora de um apartamento maior, tudo bem, mas eu não acho que é uma regra, assim. Você tem que... Porque fulano, maracinho, porque... Não, aqui não, tá, gente? Porque aqui, nossa, a gente paga a conta. Quanto menos conta a gente tiver pra pagar, melhor. Porque a gente quer viajar, a gente quer levar a criança na Disney, a gente quer esse rolê aí. Vamos tentar ficar nos 63 metros quadrados mesmo. Aí, a Nayara Rosa fez uma pergunta que tem muito sentido com o que a gente tá falando aqui, que é como lidar com as autocomparações por aquilo. Cara, a comparação tinha que fazer o tempo todo, sempre, todos os dias. Ainda que a gente tenha essa questão muito bem resolvida, tipo, eu sou eu, você não é todo mundo, nossa mãe falou isso a vida inteira, mas é do natural, assim, do ser humano. O que eu acho que você pode fazer por você hoje é seguir pessoas com a realidade parecida com a sua. e ainda que ela não tenha a realidade parecida com a sua, ela seja pé no chão. Porque é diferente você seguir uma pessoa que tem tudo que você almeja, mas que tem uma história e ela abre isso, sabe? As correrias, os corres do dia a dia, é diferente do que você seguir uma pessoa que parece que ela vive na Disney, assim, sabe? Que dinheiro dá em capim, que a vida é fácil, que ela nunca fica mal, que ela não tem dificuldade no trabalho. Esse tipo de pessoa eu já eliminei do meu Instagram, porque hoje a gente é a convivência de quem a gente mais acompanha, não de quem está do nosso lado, né? Porque a internet está polarizada. Então a gente vê a vida de todo mundo o tempo inteiro. Você é a som das pessoas que você assiste. Então se você está se comparando e auto-comparando e se machucando por conta disso, dá uma reciclada nesses conteúdos e começa a trazer gente mais real para a sua vida. Sempre tenta encarar pessoas acima de você como inspiração. Mas, se não está funcionando, para de consumir, amiga. Vai ser assim que você vai voltar para a Terra, a Terra chamando, porque a vida é correria, independente da pessoa estar lá no topo ou lá embaixo. Para todo mundo é correria, só que ninguém conta a parte ruim. Até porque na parte ruim, a gente não tem cabeça para, sabe, para contar, para gravar e etc. Eu acredito muito nisso. A Flávia Fiorotti perguntou, o que mais te motiva a continuar sua missão de digital influencer? Eu construí um legado, né? Tem 13, desde 2013, tem 10 anos que eu estou na internet, mas o que mais me motiva hoje é que quando eu sou parada na rua, as pessoas não falam, tipo, ah, eu te sigo, rá, rá, rá. Seria legal, seria. Mas as pessoas falam, lei, eu te sigo. Cara, você mudou a minha mentalidade em tal coisa. Putz, você me fez enxergar uma parada na minha vida que eu não tinha enxergado. Comecei a me vestir melhor, eu fui promovida, eu larguei o emprego, eu terminei o relacionamento. Tem histórias por trás, e isso pra mim é, tipo, assim, gente, eu vivo assim. Sério, quem já me encontrou na rua, vai confirmar aqui nos comentários. Inclusive, se você não comentou nada ainda, até agora eu comento pra me ajudar, nem que seja, ei, só pra ajudar no algoritmo. Mas quem já me encontrou sabe que é assim, eu fico, tipo, ah, menina, me encanta, que eu sou muito intensa, assim, muito expressiva. E aí eu vibro junto com vocês, eu choro junto com vocês, então eu acho que hoje a minha missão é muito mais essa do que qualquer coisa, assim, é essa troca mesmo de verdade, porque ela existe e é real. Por último, a Ana PJDA perguntou assim, lê qual a peça indispensável no seu guarda-roupa? Roupa e sapato. Roupa, blazer, já tem um vídeo aqui no canal, inclusive saiu na semana passada, eu acho, esse vídeo, que é um guia completo e definitivo de como escolher e como vestir em um blazer. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Eu sempre vou deixar uma descriçãozinha com algum vídeo que eu acho que vai fazer sentido na sua vida pra você que tá assistindo e chegou de paraquedas. Mas pra mim seria blazer. E de sapato, nossa, escarpão, talvez, é um indispensável. Nossa, sapato tem muitos, agora eu tô bem numa vibe sapato, tá? Bem numa vibe sapato. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, um guia também sobre quais sapatos investir. Eu apostaria um bom tênis, não sei, ou uma ficha irmã, sapato é difícil porque, enfim, tô apaixonada. Mas de roupa, certamente, é o blazer e eu tenho um desafio pra você. Você vai fazer um print que você tava me assistindo, vai postar no seu Instagram, me marca pra eu repostar e falar essa sim é minha amiga, tá? Porque a gente vai, ó, trazer um monte de mulher pra cá. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!